Eu morri pra o fundo Escravo do pecado, eu era limitado Caminhava só em meu escuridão Não tinha mais amor em meu coração Minha solução foi olhar pro céu E ser transformado pelo Salvador E assim, se alguém está em Cristo Nova criatura é O velho se passou e tudo novo se fez Tudo novo se fez Não vou mais lembrar O que se passou Nem considerar o antigo Eis que tudo se faz novo E assim, se alguém está em Cristo Nova criatura é O velho se passou e tudo novo se fez Tudo novo se fez E assim, se alguém está em Cristo Nova criatura é O velho se passou e tudo novo se fez Tudo novo se fez Me liberta Me transforma Me faz novo Me faz novo Me liberta Me transforma Me faz novo Me faz novo Me faz novo Me faz novo Me liberta Me transforma Me faz novo Me faz novo Me faz novo Yeah Me faz novo 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 Me faz novo